Pessoal, hoje eu fui até o Poupa Tempo aqui de Limeira, né, onde eu tô morando atualmente, pra fazer a minha carteira diferenciada, a carteira de identidade diferenciada, né, porque a minha ainda não é. E aí eu fui lá, levei os meus documentos, né, tudo, levei o meu laudo médico, aí quando eu chego lá, duas atendentes me atenderam e aí elas... Eu falei a respeito da carteira, né, elas ficaram meio perdidas, uma era estagiária, a outra não, eu notei isso, né, que uma conversava com a outra, perguntava pra outra, eu não sabia direito o que fazer, eu até perguntei pra uma delas, aí uma delas me disse que até então elas não tinham feito, assim, essa carteira de identidade pra pessoa com deficiência, tudo bem. Só que aí, com essa falta de experiência delas, eu notei também que elas não receberam orientações, né, ninguém passou uma orientação pra ela, ó, caso chegue uma pessoa com deficiência aqui, tem que fazer isso, tem que pedir tal documento, aí tudo bem, aí eu entreguei o meu laudo médico. Quando eu entreguei o meu laudo médico, elas olharam e só que esse laudo médico que eu entreguei, eu entreguei um laudo médico que eu já tinha, aquele laudo médico da isenção do meu IPI, e nesse laudo médico, que eu paguei inclusive 200 reais, né, não foi fácil, lá tem tudo, então tem dois médicos que são, médicos peritos que são credenciados ali pelo SUS, eles carimbaram e assinaram, né, esse laudo, tem o número do CID, tem o tipo da minha deficiência, então tava tudo certinho ali, tava tudo especificado. Esse laudo, ele foi um laudo do mês de abril, quer dizer, tá dentro de validade de um ano, tudo certo, entreguei pra elas a minha deficiência visível, né, e tava lá documentado. Aí ela olhou e falou assim, mas eu acho que não sei não, viu, acho que não vai poder usar esse seu laudo não. Aí eu peguei e falei, vê lá direitinho, né, aí foi lá, olhou e falou pra mim assim que não poderia usar aquele laudo, que tinha que ser um laudo, um modelo específico do poupa-tempo, que eu tinha que baixar aquele laudo, imprimir, levar pro médico, né, aí o médico carimbar, assinar, pra eu depois levar lá pra eles, pra eles poderem aceitar. Difícil, né, gente? Olha a burocracia. E eu com o laudo médico na mão, comprovando tudo, né, tudo ali. E fora que, pra eu obter esse laudo, né, o que que eu tenho que fazer? O médico vai dar de graça? Não vai, né? Por exemplo, se eu não tenho plano de saúde, eu vou ter que pagar, não vou, por esse laudo. E eu já tinha pago pelo outro, 200 reais. Aí eu expliquei pra ela, eu falei assim, gente, mas eu não tô entendendo, porque em nenhum lugar que eu vi de pesquisa, tá exigindo que esse laudo médico aí tem que ser um laudo médico específico aí no caso do poupa-tempo, que é do estado de São Paulo, né? Mesmo, por exemplo, assim, que eu vejo nas pesquisas do Rio de Janeiro, fala só um laudo médico, com CID, tudo certinho, mas não tá falando que tem que ser um modelo específico, que você tem que baixar um formulário pra isso. Aí, tudo bem, aí ela pegou, ah, tá bom, a gente vai conversar lá com a nossa coordenadora. Aí, foi lá com a coordenadora lá do poupa-tempo de Limeira, ele ficou conversando, aí depois veio, a coordenadora veio conversar comigo. Aí, ela veio e falou assim pra mim, então, esse seu laudo aí não serve, viu? Você vai ter que pegar esse laudo aqui, tem que ser esse laudo aqui, tem que o médico preencher, aí sim, você traz aqui pra gente, pra gente poder aceitar. Porque se não, não vão aceitar isso, aquilo, outro. Aí, eu falei, gente, mas que problemática, né, que vocês estão colocando aí, gente? Um laudo médico, pra que vocês estão colocando essa dificuldade toda? Aí, eu fiquei pensando, já pensou uma mãe que tem um filho com deficiência? E ela, ela, por exemplo, ela, ela, é desperdício, pega aquele tempo que ela tem, né, vai lá atrás disso, leva o laudo que ela tem, o laudo médico que ela tem, que tem validade aí de um ano, da deficiência do filho, chega lá, não, a gente não vai aceitar esse laudo do seu filho aí, porque a gente precisa que, esse daqui, tem que ser esse, esse daqui, gente, ah, tem na dó, gente, é difícil, né? É difícil, viu? Aí, ela pegou, não, e aí, conforme eu fui falando pra ela, porque eu falei pra ela, não, eu tô achando absurdo, gente, aí, ela levantou a voz, ficou alterada, quer dizer, não sabe nem tratar as pessoas, não sabe nem conversar, não sabe explicar pras pessoas, né? Já pensou uma outra pessoa, por exemplo, pessoas, uma outra pessoa que tem uma deficiência, uma pessoa mais simples, né, pra conversar, eu fico imaginando, né, como é que ela vai lidar com essas pessoas, né, como é que ela conversa com uma pessoa, se ela já veio levantando a voz assim pra mim? Aí, depois, ela pegou e falou que ia ligar lá pra polícia civil, porque a polícia civil é que ia dar a resposta final, se esse meu laudo vale ou não vale. Aí, foi lá ligar pra polícia civil, fiquei esperando. Aí, depois, ela vem com a resposta, é, não dá mesmo pra você usar esse laudo médico, você vai ter que ir mesmo atrás, levar esse formulário e ir atrás do médico. Gente, é demais, né, gente? Ah, é demais pra cabeça. Pensa bem, pra que tanta, assim, exigência, tantos obstáculos, e, assim, tanta burocracia, né, a gente tá vivendo tempos de pandemia, gente, vamos facilitar a vida das pessoas, né, vamos facilitar. Então, eu queria saber, aí com vocês, né, quem tá fazendo essa carteira aí, de identidade diferenciada, respondesse pra mim, se tá encontrando dificuldade, como é que tá sendo a questão do laudo médico? Tão aceitando, tô aceitando, tá tendo exigência, no estado aí que vocês moram, como é que tá sendo? Porque o meu, não aceitaram. Não aceitaram, aí eu peguei o meu vídeo, né, falei, não, eu vou gravar pra falar pro pessoal, ó, poupa tempo de limeira aqui, não tá aceitando, eles não aceitam, tem que ser o laudo específico, do jeito que eles querem. Quando eu peguei o celular meu pra gravar, ela veio voando, a coordenadora, correndo, e tacou a mão, assim, na frente do meu celular, e falou pra mim, assim, aqui não é lugar pra você ficar filmando, aqui você não pode filmar, pode parar de filmar. Aí depois ela pegou, aí eu, eu parei, né, de filmar, aí ela falou assim pra mim, e se aparecer a minha imagem, vou processar você. Olha lá, ó como eles sabem tratar as pessoas, gente. Olha como o pessoal lá do Poupa Tempo de Limeira trata bem as pessoas. Olha, eu sou de Campinas, eu já passei assim, várias vezes pro Poupa Tempo de Campinas, nunca aconteceu isso comigo, nunca, sempre souber tratar, souber conversar, a primeira vez que eu fiz minha RG em Campinas, o moço explicou direitinho pra mim, falou assim, você não quer colocar a sua deficiência, você não tem o seu laudo, sabe, soube conversar, explicar, mas aquele Limeira não é difícil, gente, difícil, muito difícil, achei assim, sabe, uma falta assim de, eu não sei, uma falta assim de, de querer colaborar, sabe, de colaboração, de ajudar, ou ao menos então, já que vem uma exigência deles, que tem que ser isso, então, saiba conversar com as pessoas, né, saiba explicar, porque, como eu falei pra vocês, uma pessoa assim, mais humilde, mais simples, então, o que que eles fazem? Então, eu gostaria que vocês colocassem aí pra mim, tá, nos comentários aí, se vocês estão passando por dificuldade em relação ao laudo médico, ou outra questão, pra fazer essa carteira de identidade diferenciada, tá, então, é isso, gente, a gente fica, fica irritada, porque é uma coisa que não era pra ter tudo isso, né, mas tudo bem, um abraço aí pra vocês, e até o próximo vídeo. Aí, pessoal, tô aqui, ó, um pouco a tempo de limeira, tentei fazer meu RG aqui, minha carteira de identidade diferenciada, e não consegui fazer, porque eles estão colocando um monte de obstáculos aqui, pra que eu possa fazer, depois eu vou explicar pra vocês, com detalhes, o que tá acontecendo, tá, pra que eu não... E aí, tentei fazer meu RG, Obrigado.